Botou pra área Veloso, não teve rebote. Aniele, Dida. Careca de calcanhar. Olha aí, olha aí o Erasmo. Foi no peito, foi no peito, Erasmo, pé direito. Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos. Gaúcho, fez a voltinha, levou pro fundo, levou, passou de passagem. Bateu pra trás, olha o Renato Veloso soltou. Dijalminha, quem salvou foi Eduardo. Olha aí o Palmeiras, a recuada foi de Júnior. Quase, quase, vai pra dentro. Esse é Raniele. Olha, o Renato tá infernizando a vida do Dida. Ailton, Júnior, beleza Júnior, limpou bonito. Renato, Renato tá bonito. Olha o Gaúcho, mão, 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 é pênalti. Na mão do Aguirre Garay. Entrava pelo meio, limpo, livre, leso e louco. O Gaúcho. Tranquilo, tranquilo, pé direito. É saco. Não valeu, houve invasão. Correto, correto, o Dijalminha invadiu, tá certo o juiz. Novamente o pé direito. Goleiro pra um lado, bola pro outro. Agora ele bateu com o lado de fora do pé direito. Olha, o córner é pela ponta esquerda. No primeiro pau, pra trás. Quem salvou dessa vez foi o Ailton. Deu pênalti. O time do Palmeiras inteiro pede pênalti. E ele deu, ele deu. E ele deu. Vamos nessa. Goleiro pra um lado, Zé Carlos pra um lado, bola pro outro. No canto direito do Flamengo, no canto direito de Zé Carlos. Não houve nada, não houve invasão, tá valendo, tudo igual. Bola rolando pro segundo tempo. Flamengo agora da nossa direita pra nossa esquerda. Olha o Renato recebendo na frente. Botou na frente, põe no fundo. Essa jogada é muito perigosa. Cuidado, Ailton. Olha aí que bobagem. Careca não chegou. Chegou o Fernando. Chegou como veio o Ranieri. De volta.